Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, o GPS 10 de hoje é comigo de novo, estou de volta, então nessa sequência, depois das minhas férias, emendando dois vídeos próximos um do outro. No primeiro que foi ao ar na quinta-feira, falei sobre Fernando Alonso, se vocês quiserem dar uma conferida. Eu expliquei, desenhei o cenário, o que restou para o Alonso depois do veto da Honda na Indy 500, o que vai ser do Alonso, onde ele vai correr a Indy 500, se é que ele vai correr, só sobrou a Chevrolet. Enfim, no vídeo eu falo melhor sobre isso, no outro vídeo. Nesse aqui eu quero falar de outra notícia da semana que me agradou bastante, não foi totalmente uma surpresa porque já rolava esse boato há algum tempo, mas a ideia é muito positiva. Estou falando de Scott McLaughlin correndo o GP de Indianápolis pela Penske. Por que eu acho muito legal? Porque a Indy sai um pouco do lugar comum, pensa um pouco fora da caixinha, e vai lá atrás de grandes pilotos para fortalecer um pouco mais a categoria. Eu sei que é só uma corrida por enquanto, é só o GP de Indianápolis, mas eu espero muito que o McLaughlin ande bem para poder expandir ainda mais essa ideia que a Penske está tendo e que muitas outras equipes podem ter. E eu começo aqui falando que eu adoro o Road to Indy, eu acho o Road to Indy muito legal, já defendi aqui em outros vídeos, já fiz vários textos sobre o assunto. O programa é bom, forma pilotos excelentes, ele tem toda uma escada que vai de USF 2000, para o Mazda, Indy Lights, até chegar na Indy. Esse ano mesmo até agora, dos 26 confirmados na Indy 518, são graduados do Road to Indy, isso é um número excelente e é muito legal e tem que continuar assim mesmo. Mas há vida fora do Road to Indy e a Indy precisa diversificar um pouco de onde ela tira esses pilotos, não chegar só aqueles pilotos pagantes que não deram certo em categorias de bases europeias. Alguns são bons, alguns dão certo na Indy, mas vários outros acabam ocupando um lugar no grid que podia ser de pilotos muito mais talentosos. E aí além do McLaughlin, que é bicampeão do V8 Supercaras, o campeonato australiano, neozelandês de 26 anos, então assim, ele não é velho, não é uma jovem revelação, mas ele ainda é um piloto com muitos anos de carreira pela frente. Além dele, na Penske, a gente teve recentemente dois bons exemplos disso que eu estou falando. O Felix Rosenquist, acho que é um exemplo muito próximo de cara que acabou sendo pescado e também que procurou a Indy ser muito bom, foi um cara que se destacou ali correndo DTM, Fórmula E, foi para a Ganassi e assim, no primeiro ano ele já impressionou. Acho que Rosenquist é o grande exemplo, mas nessa temporada a gente vai ter, por exemplo, o Alex Palu entrando no grid, que por mais que seja um piloto jovem, espanhol, ele é um piloto que se destacou lá no Japão. Então é um mercado um pouco diferente de um piloto que sai de Fórmula 2, da antiga World Series também, de GP3, Fórmula 3, enfim, desses campeonatos que faziam base, e fazem base, no caso da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e aí não chegam na Fórmula 1 e vão para a Indy. Nada contra, mas também há esses outros campeonatos, os pilotos já mais formados até, que chegam na Indy e vão muito bem, como foi o caso do Rosenquist. Eu fiz uma listinha aqui de pilotos que poderiam ir para a Indy, pelo menos para serem testados, enfim, não sei o que daria, mas seriam nomes interessantes para a gente ver. Para ficar no V8 Supercars, o Shane Vangisbergen, neozelandês, foi campeão em 2016, tem três vice-campeonatos, tem 30 anos, é um pouco mais velho do que o McLaughlin, mas também é muito bom piloto, poderia ser testado por lá. Na NASCAR, a gente viu o Kurt Busch, por exemplo, super bem na Indy 500, dizem que o Kyle Busch pode fazer a Indy 500, seria ótimo. Ele, o Kevin Harvick, Joey Logano, Brad Keselowski, eu queria ver todos esses caras correndo pelo menos uma vez, duas vezes na Indy, pegando um oval, talvez na Indy 500, enfim, acho que seria muito legal esse intercâmbio. Sebastián Buemi, que já é um nome muito mais pesado do que esses outros, um campeão mundial de Fórmula E, campeão mundial de WEC, seria muito legal ver o Buemi atravessando o Atlântico, tentando a sorte na Indy. O Antônio Félix da Costa, que também é o cara já mais rodado, DTM, quase foi para a Fórmula 1, Fórmula E, esse era um cara que eu queria ver na Indy, eu acho que ele ainda tem bastante lenha para queimar, ele ainda não tem grandes conquistas na carreira, apesar de muito talento demonstrado, podia ser um cara interessante. René Rast, para mim esse talvez seja o nome mais forte da lista, fora o Buemi, porque é um cara bicampeão do DTM, deveria ser tri, teve uma carreira excelente na Porsche Super Cup antes de ir para o DTM, sinceramente, acho que o Rast andaria super bem na Indy. Nico Miller, Marco Wittmann também no DTM, seriam nomes interessantes para a gente ver tentando a sorte na Indy. Até mesmo o Norbert Michelis, húngaro, que foi campeão do WTCR, acho que podia ser um cara testado, ver o que ia dar. Enfim, tem vários outros nomes, pilotos que correm no Super GT, o Nick Essie, por exemplo, o neozelandês, pilotos que correm no Super Fórmula, mesmo as categorias de base da Europa, o EC, tem muita gente interessante também. Enfim, são vários outros pilotos que poderiam ser testados e passar para a Indy. A gente vê isso acontecer bastante no IMSA e nas categorias de base europeias, mas poucos são os casos de McLaughlins. Eu queria ver mais. Acho a ideia da Penske excelente. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o McLaughlin vai ter muito sucesso no GP de Indianápolis. Claro que o carro é totalmente novo, muito diferente do que ele tem na Austrália, mas ele é um piloto muito capacitado, ele vai andar muito bem, eu pelo menos acho. E espero que a experiência dê certo para que abra portas para mais gente fazer teste, uma corrida, outra corrida, eventualmente entrar na categoria de vez. Eu acho o grid da Indy fantástico, mas sempre tem espaço para melhorar. Queria saber de vocês, se vocês concordam comigo, quais pilotos um pouco fora da caixinha, assim como o McLaughlin, vocês queriam ver na Indy. Deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, espalhem esse vídeo por aí, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.